Olá, sejam bem-vindos a esse imóvel. Hoje estamos na rua Doutor Paulo Alves. Sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour para vocês. Essa é a sala. Aqui temos a entrada social do imóvel. Aqui na sala nós temos a ar-condicionada aqui embaixo da janela, vista. A localização desse apartamento é muito legal. Aqui na rua Doutor Paulo Alves. A gente está bem pertinho de dois mercados. Aqui, praticamente aqui embaixo, esse é o banheiro social, número um. A gente tem praticamente aqui embaixo do prédio, é, Frust Class, uma... Peraí. Hortifruti? Opa, quase que eu esqueço. Mais à frente nós temos banco, farmácia, é, correio. Aqui é muito legal a localização. E, se você sair andando em direção ao centro, quatro, cinco minutos, você está no centro de intervalo, hein? Se você sair andando em direção ao contrário, você, dois minutinhos, a caminhada, você está na praia. Muito legal, né? Então, assim, a qualidade é sensacional. Mostrando para vocês os quartos, mostrei um, esse aqui é o segundo quarto, são três quartos, sala, cozinha, dois banheiros. Esse aqui é o terceiro quarto. Esse terceiro quarto aí, inclusive, ele tem duas baias aqui de trabalho, né? De home office, escritório, muito legal. A decoração é bem bacana aqui desse imóvel. Isso aqui no final é o último banheiro. Você tem box de index, chuveiro elétrico, essa janelona aqui. A pia em mármore, espelho, armário embaixo da pia. E aqui fica o solitário com o duchinho em gê. Vamos à cozinha agora. Na cozinha, nós temos ela toda planejada. Aqui, bem na entrada do lado direito, você já tem uma pia em L. Armário embaixo, em cima da pia. Bem bonito o armário. Desse lado de cá, você também tem armário planejado em toda a parede. Tem o espaço para o micro-ondas, aqui para a TV. Uma bancada com dois bancos e área de serviço completa. Quarto de serviço, banheiro de serviço, tanque, pia. O que você tem aí? Completo aqui, dependência de serviço. Olha que legal. Olha o tamanho desse quarto de serviço. Faço questão de mostrar o quarto de serviço, porque nesse momento que a gente está passando de pandemia, de home office, ter um quarto de serviço é muito legal, que dá para você reverter para um ambiente só para trabalho. E aí, aqui também tem um banheiro de serviço, que está sendo utilizado para guardar algumas coisas, mas ele está aqui funcional. Então, é isso aí. Curtiu? Clica aqui embaixo no botãozinho azul, agenda com a gente uma visita a algum dos nossos corretores e vem conhecer o seu apartamento no Engar. Tchau, tchau.